Tu deixa eu passar aqui, menina chata, senão eu vou te bater, tu deixa eu passar, menina... Ai, ai, eu tô escorregando, eu vou cair, eu vou cair! Toma essa flutuura! Eu não tenho nenhum filho preferido, não, eu amo todos igualmente! É isso aí, amanhã tem nenhum filho preferido, não! Será? Você é o amor da minha vida, eu nunca vou te deixar! Acorda! Acho que foi, Paulinha! Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira, né? Amor! Tá fazendo o que com meu filho? Eu sou a mãe dele! A mãe é quem criei da carinho, você saiu o dia todo pra vadiar, sua galinha! Agora a mãe sou eu! Vai passear comigo não, turma! Me leva agora, turma! Se você não passear comigo já sabe, né? Turma! Filho do cranco, vai me levar agora! Receba! Eita, que dor de barriga do cranco! Eita, poxa, é diarreia! Peraí! Eita, caiu tudo em cima de mim e me lasquei! Agora eu pego esse rato! Vem aqui, filho da peste, que eu vou te comer todinho! Vem aqui, sou infeliz! Alguém, socorre! Socorro! Obrigado, Roberto! Ai, que delícia! O que é isso aqui? Eu vou comer! Ai, que gostoso! Mulher no jeitado cranco, dorme livre! Eu vou soltar um pedio! Tomara que ninguém escute, não! Gente, que fedor é esse? Eu não faço ideia do que você tá falando! Olha só, um balanço! Que bonito! Eu vou balançar! Eu também quero! Tu não vai não, querido! Eu vou sozinho! Sai pra lá, se eu tô... Ai! Ai, minha costa! Bem... Quem quer cerveja? Eu quero, quero, quero! Ai, que delícia! Eu sou viciada em cerveja! Mas se minha mãe perguntar, fala que é Guaraná! Vai descendo na boquinha da garrafa! Tchum tchá! Tchum 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 tchá! É a decisão do creio! Creio, 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 creio! Tchum tchá! Tchum 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 tchá! Tchum 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 tchá! E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like! E se inscreva no canal! Já! E aí? E aí, gostou do vídeo, foi? Já? Clique aqui! E assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado! E aí? E aí? E aí?